Vem aí! De 3 a 6 de janeiro de 2019 Festa de Reis na Pedra Abertura quinta dia 3 Com Nanara Belo Ave Devine Dia 4 tem o encontro dos Luans Luan Douglas E Luan Estilizado Dia 5 no palco das Grandes Emoções tem mais Ivo Martins Fulô de Mandacaru E o forró de Torgival Torgival Tantas E no domingo dia 6 Tradicional Missa de Reis Com show Filhos de Maria E tem mais Gastronomia, Arte e Cultura No Polo Teatro Sesc Polo Pedra Produz E na carreta de artesanato de Pernambuco Venha curtir a melhor festa de reis Que você já viu Realização Prefeitura da Pedra Construindo um novo tempo Aplausos Aplausos